Amanhã, abri as suas Bíblias, no profeta Abacuque. Abacuque, no primeiro capítulo, nós iremos ler dois versículos. Abacuque está lá no final, quase no final do Antigo Testamento, tá irmãos? Abacuque, 1, versículo 2 e 3. Enquanto os irmãos procuram, Abacuque tem algumas curiosidades, algumas particularidades. Abacuque, apesar da Bíblia chamá-lo de profeta, Abacuque foi um homem que, ao invés de falar para o povo, ele se dirigiu a Deus. Nós sabemos que todo profeta, o ofício do profeta é falar em nome de Deus, né? É aquele que diz, assim diz o Senhor, é aquele que fala assim, põe a tua casa em ordem, né? Porque o Senhor requer isso de você. Abacuque, ele fez o caminho inverso. Abacuque foi aquele que, ao invés de falar com o povo, ele foi até a Deus. E nós, nessa manhã, nós iremos trabalhar um pouquinho dessa ideia com os irmãos. E, vamos meditar um pouco nessa palavra. Abacuque, 1, 2, 3. Diz assim, Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Até quando gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Havendo também que insuscite a contenda e o litígio. Vou ler o 4 também. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, de maneira que a justiça é pervertida. Eu vou orar. Querido Deus, louvamos o Senhor Deus por esta palavra. Entregamos o nome do Senhor Jesus cada vida aqui presente. A família de cada um aqui representada. Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Porque nós entendemos que sem ti, Deus, sem a tua palavra, sem o teu espírito, nada poderemos fazer. Oramos ao Senhor com gratidão no coração, no nome santo e doce de Jesus. Amém? Então, irmão, como eu falei, o Abacuque, apesar de ser chamado de profeta, ele foi aquele que foi até o Senhor. E esses primeiros versículos, nós vemos aqui o Abacuque, perguntando a Deus até quando. Nós sabemos que o Abacuque, ele foi o oitavo dos profetas menores. E ele profetizou, irmãos, num tempo em que a sua nação, o reino do sul, Judá, ele estava passando por um colapso. Isso tudo por haver retardado o seu arrependimento. O reino do sul, o Judá, estava passando por momentos de tribulações. Porque por algum momento da tua vida, eles se recusaram a se arrepender. E nós olhando, irmãos, a história de Abacuque, o contexto histórico, a gente percebe que na época de Abacuque, no cenário político, estava muito nervoso. Naquele tempo, três grandes nações imperavam. Três grandes potências. A Síria, a Babilônia e o Egito. Nós sabemos que a Síria foi responsável, né, por manter o povo de Israel cativo, por muitos anos. E de um momento para o outro, de uma forma bem repentina, irmãos, a gente vê a Babilônia, tomar posse, se apossar, da Síria e do Egito. O cenário ali era completamente assustador. O cenário político ali era de completamente devastação. Porque a Bíblia vai dizer que a Babilônia, o povo caldeu, era um povo muito perverso. A Bíblia vai dizer que o povo caldeu era um povo muito maldoso. Deus, ele faz questão de falar como que era a vida dos caldeus. No versículo 6 do primeiro capítulo, diz assim. Deus descreve dessa forma. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Era um povo completamente destruidor. E Abacuque estava, irmãos, vivendo aquele cenário, aquele cenário político. No cenário religioso, irmãos, havia também devastação. Porque aquele povo, ele se entregou à violência. O povo de Judá, irmãos, depois que um rei justo, o rei Josias, ele morreu. Aquele povo, ele entrou em decadência. A Bíblia vai dizer que aquele povo vivia violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio. Tudo isso aquele povo estava vivendo. E eu não estou falando de um povo ímpar, irmãos. Era o povo de Judá. Era o povo de Deus. E quando a gente olha para essa realidade, irmãos, A Bíblia vai dizer que Havia uma frouxidão na lei. E quando a lei se manifestava, era de uma forma completamente distorcida. Quando nós olhamos para esse cenário, irmãos, A gente vê a aflição daquele profeta Abacuque. Por um lado, ele vê o cenário político completamente devastador. Pelo lado religioso, irmãos, A gente vê um povo que, naquele momento de destruição na política, Um povo que deveria estar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, Estava se afastando da presença de Deus. A Bíblia diz que o povo de Judá era um povo inconstante. Quando o rei justo, irmão, ele acendia, Aquele povo buscava a face do Senhor. Mas quando um rei ímpio, ele começava a reinar e oprimir aquele povo, Aquele povo deixava a presença do Senhor. No momento que era para eles buscar a face do Senhor, No momento que era para eles intensificar a busca a Deus, Eles abandonavam o Senhor. E quando a gente olha essa realidade, irmãos, A gente, A realidade social daquele povo, A gente pensa que estamos lendo um jornal, Uma manchete de hoje. E Abacuque viveu, 600 anos antes de Cristo, Ou seja, Aproximadamente 2.500 anos atrás. E naquele tempo, irmãos, O profeta vivia tudo isso. Iniquidade, Opressão, Destruição, Contenda, Litígio, Frouxidão na lei. Quando a lei se manifestava, Era de uma forma corrupta, Tudo isso ele estava vivendo. E diante desse cenário, irmãos, O profeta Abacuque, Ele vai até o Senhor. Diante dessa situação, Ele vai até Deus. Com o seu coração quebrantado. Com o seu coração rasgado e rendido. Ele olha para Deus e pergunta, Deus, até quando? Senhor, até quando? O Senhor vai permitir que os meus olhos vejam essas coisas? O teu povo que era para ser santo, Está completamente corrompido. Babilônia está vindo para destruir, Porque é uma grande potência. E agora? E muitas das vezes, irmão, Nós fazemos essa pergunta, Até quando, Senhor? Quando nós trazemos para os nossos dias, irmãos, Para a nossa vida, Nós perguntamos, Senhor, até quando? Diante desse cenário caótico, Abacuque nos ensina algumas lições. E a primeira lição que ele nos ensina, Abacuque, ele vai até o Senhor. Abacuque 1, 2, diz assim, Até quando, Senhor? Cramarei e não me escutarás? Até quando gritarei a ti, violência, E não salvarás? Essa foi a oração de Abacuque. Até quando? Eu quero te dizer, irmãos, Que quando tudo parecer perdido, Quando a circunstância da vida te dizer Que você não vai conseguir, Nós devemos clamar o nome do Senhor. Abacuque pegou, irmão, A sua queixa, E transformou em oração. Nós devemos ser sinceros diante do Senhor, Porque muitas vezes, irmãos, Nós temos medo de nos apresentar Diante de Deus com queixas. Mas quando, irmãos, Essa queixa no Senhor, Ela vira uma oração. Errado é você se queixar com o outro, Com o próximo. Porque isso se torna murmuração. Mas quando as nossas queixas, As nossas dúvidas vão até a Deus, Deus enxerga como oração. E Ele se levanta, irmãos. Ele se manifesta para nos dar vitória. E Abacuque vai até o Senhor E crama. Abacuque vai até o Senhor e pede socorro. Abacuque vai até a Deus e fala, Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. A minha mente é muito limitada Para entender toda essa situação. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso entender Por que tudo isso está acontecendo. E de repente, nessa manhã, Eu estou falando com vidas aqui, irmãos, Que tem esses questionamentos. Porque eu também o tenho. Até quando, Senhor? Até quando eu, O teu servo, a tua serva, Estou na casa do Senhor, Mas meu filho está lá fora. Vivendo uma vida dissoluta. Até quando, Senhor? Eu caser na tua presença. E hoje, o meu cônjuge está lá fora. Não consegue entender a palavra. Não absorve mais. Até quando, Senhor? Eu vou viver privações. Essas são as perguntas Que ecoam em nossos corações, irmãos. Diante de uma sociedade corrupta, De uma política que Não vale nem a pena comentar. Nós perguntamos, Até quando, Senhor? Um ímpio vai sobrepor o justo? Até quando os nossos olhos Vai ver isso? Esses questionamentos são legítimos, São legítimos se for feito a Deus. Porque ao contrário disso, Vai tornar murmuração, E você vai continuar rodando. Quando nós oramos, irmãos, Quando nós levamos os nossos pensamentos, Os nossos questionamentos, As nossas dores diante do Senhor, Ele se levanta. Porque nós servimos um Deus, irmãos, E tem prazer em nos abençoar. Um Deus que está com os teus ouvidos atentos ao nosso cramor. Um Deus que, Apesar das nossas limitações, Das nossas fraquezas, Dos nossos deslizes, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas Ele quer de nós, Que chegamos a Ele. Abacuque foi até o Senhor. Ele transformou uma queixa, Um questionamento em oração. E Deus, Pôde ali lhe responder. Quero dizer pra você nessa manhã, Leve tudo ao Senhor. Quando tudo perante ao Senhor, Eu colocar. Então eu vou, Poder desfrutar, Da paz, Da presença, Que excede todo entendimento. Muitas vezes nós vivemos uma vida, irmãos, De muita tribulação. E, A gente não compreende, Porque nós vemos a casa do Senhor, Nós lemos a palavra, Nós louvamos, Nós exaltamos o nome do Senhor, E aquela dor não passa, Aquela angústia não passa, E muitas vezes, Irmãos, Eu vim entender isso, Porque muitas vezes, A gente não leva isso em oração. Do ano passado pra cá, irmãos, Diante desse cenário, De político, De muita loucura, Eu comecei a questionar a Deus, Algumas coisas, E Deus me levou a esse livro, Irmão, E ali eu descansei, Ali eu pude descansar, Eu falei, Deus, Verdadeiramente o justo viverá pela fé. Nesse tempo, Irmãos, Na qual a igreja tem enfrentado, Se o justo não entender, Que nós viveremos pela fé, Facilmente ele vai sucumbir, Facilmente ele vai jogar a toalha, Facilmente ele vai chutar o balde, Porque nós não conseguiremos prosseguir, Se não estivermos alicerçados no Senhor. E a primeira lição, Que Abacuque nos trouxe, Vai até o Senhor, E ele foi, Irmãos, Ele foi, De uma forma, Muito respeitosa, Com o seu coração contrito e rasgado, Ele foi até a Deus, E questionou o Senhor. E a segunda lição, Irmãos, Que, Abacuque nos traz, Se Deus não te der uma nova ordem, Obedeça a última que ele te deu. Abacuque 2.1 diz assim, Vou subir a minha torre de vigia, E vou esperar com atenção, O que Deus vai me dizer, E como vai responder a minha queixa. Abacuque aqui, Irmãos, Ele pergunta ao Senhor, No primeiro capítulo, Ele questiona Deus. Aqui no segundo capítulo, Ele tem uma resposta do Senhor, Mas a resposta que Deus lhe deu, Não estava ao seu contento. Deus responde a ele, Mas a resposta de Deus, Não pode satisfazer o teu coração. E ele falou, Eu vou para a torre de vigia, E vou ficar lá. Eu vou sentar, Eu vou deitar, Eu vou ajoelhar, Eu vou orar, Até Deus, Me responder, Eu vou esperar ali. A resposta que Deus havia dado a Abacuque, É que Deus iria intervir, Mas não da forma que ele pensava. Abacuque falou, Deus, O teu povo está completamente, Desviado. Eu venho orar ao Senhor, Para que o Senhor venha converter, Ter os corações dele, Para que eles venham se arrepender, Deus fala assim, Abacuque, Eu não vou fazer desse jeito, Eu vou, Suscitar um povo, Eu vou fazer com que Babilônia, Massacre ele. Abacuque entrou em crise, Como que pode um Deus santo, Um Deus puro, Pegar uma nação ruim, Uma nação ímpia, Para punir um povo, Relativamente justo, Abacuque não entendeu, Mas mesmo ele não entendendo irmãos, Ele falou que ficaria ali, Até o Senhor responder, Quantas vezes irmão, A resposta que nós queremos, Não vem ao nosso contento, Não vem como nós esperávamos, E a partir de então, A gente desiste, A gente deixa para lá, Abacuque falou, Não, eu vou esperar, A Bíblia diz assim, Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Eu vi o meu clamor, Abacuque foi, Esperou, Eu vou esperar, Ainda que a direção não mude, Não mude o caminho, Não altere a rota, Se te deu irmão, Se Deus não te deu uma nova ordem, Permaneça naquilo que ele havia te dado, Não mude a direção, Não mude o caminho, Não altere a rota, Continua na mesma palavra, Que o Senhor havia te dado, Se Deus ainda não falou nada, Continua na última, Que ele te falou, E Abacuque, Ele continuou, Abacuque orou por muito tempo, Por uma resposta, Mas quando essa resposta veio, Não lhe agradou, As vezes irmãos, Deus não vai, Falar o que nós queremos ouvir, Muitas vezes nós vamos orar, Deus vai dizer sim, Beleza, Eu vou fazer, Outras vezes, Nós vamos orar, E Deus vai falar sim, Espera, Mas vai haver momento, Que nós vamos orar, E Deus vai falar não, E nesse momento irmãos, Nós precisamos tirar, O contentamento, Diante de nós, E louvar o nome do Senhor, Nós temos que ter contentamento, Diante das lutas, E das tribulações, Muitas vezes, O não de Deus irmãos, É para nos aperfeiçoar, Muitas vezes, Deus não nos tira da luta, Mas Ele entra na luta conosco, E nós não conseguimos entender, Quantas vezes nós oramos, Nós falamos com o Senhor, Deus me livra dessa situação, Me tira dessa provação, E Deus não tira, Mas Deus entra com você, Da mesma forma irmãos, Que Ele foi com José no Egito, Da mesma forma que Deus foi irmãos, Com os três amigos na fornalha de fogo ardente, Da mesma forma que Deus foi com Daniel na cova, Não é diferente comigo com você, De repente, A resposta não virá do modo, Do modo que nós queremos, Mas vai haver, Vai vir diante a sua soberania, Vai vir diante o seu poder, Vai vir para nos aperfeiçoar, Vai vir para nos fortalecer, Nós precisamos ter contentamento, Apesar do sofrimento, Nós precisamos nos contentar, Que o nosso Deus é soberano, Que as lutas que aqui passamos, Não se compara com a glória, Que Ele tem preparado para cada um de nós, Nós temos que entender irmãos, Que as dificuldades aqui presentes, Irmãos, Vai nos fortalecer, Vai ser um trampolim, Para que nós possamos chegar, Seguros no céu, Entendem irmãos, A Bíblia diz que todas as coisas, Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Todas as coisas contribuem para o nosso bem, Então se estamos passando por alguma luta, Por alguma dificuldade, Vamos nos contentar em Deus, Saber irmãos, Que Ele não perdeu o controle da situação, Saber irmãos, Que Ele continua no centro da situação, Sabendo que Ele está olhando para você, E que Ele vai ser galardoador das nossas vidas, Se tão somente nós continuarmos firmes nele, O terceiro ponto, A última lição que Abacuque nos traz, Irmãos, Foi o cântico de Abacuque, Finalmente Abacuque caminha em direção, Ao reconhecimento da soberania de Deus, A circunstância em volta de Abacuque, Não havia mudado, O povo que Abacuque foi orar lá, A Deus no seu secreto, Não havia elevado, O seu nível espiritual, O ambiente social, Continuava o mesmo, Iniquidade, Opressão, Destruição, Continuava o mesmo, Babilônia, Ainda estava ao redor, Ameaçando, Mas diante dessa situação, Diante desse cenário, Irmãos, Abacuque louvou o nome do Senhor, Abacuque não deixou de exaltar, De glorificar o nome do Senhor, Porque Abacuque entendeu, Irmãos, Que ele não vivia por circunstância, Mas por fé, E essa é a realidade, Que precisa ecoar em nossas vidas, Essa é a verdade, Que precisa estar incutida, Em nossa mente, Em nossos corações, Muitas vezes, As circunstâncias, Não vão mudar, Mas nós precisamos, Ter um coração grato a Deus, Glorificar o nome do Senhor, Sabendo que Deus, Continua soberano, Não obstante as lutas, Dificuldades, As perseguições, As privações, Deus continua no trono, Ele não muda, Abacuque canta, Capítulo 3, Mostra o cântico de Abacuque, E a gente percebe, Que a circunstância não mudou, Abacuque olhava para o lado, Estava a mesma coisa, Olhava para o outro, Estava a mesma coisa, Mas Abacuque, Ele havia mudado, Para a gente ver, Mudança lá fora, Nós precisamos mudar, A nossa mente, Precisa mudar, O nosso coração, Precisa mudar, E Abacuque, Entendeu isso, Abacuque entendeu, Não é por circunstância, É por fé, Deus havia falado, Com Abacuque, No capítulo 2, O justo viverá, Pela fé, A Bíblia fala que, Nós não, Trabalhamos pelo que vemos, Mas pelo que cremos, Nós não andamos por vista, Mas por fé, A Bíblia fala que nós precisamos ter fé, Porque, Deus não tem prazer naquele que recua, E Abacuque entende irmãos, Abacuque entende, Que ele precisava adorar o Senhor, Ter um cântico nos lábios, Apesar das lutas, Apesar das dificuldades, Apesar das tormentas, Apesar das perseguições, A Bíblia diz que, Todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus, Padecerá perseguição, E isso é uma realidade do crente, Isso é a nossa realidade, Não pense irmãos, Que o cristão terá vida boa na terra, Não é, Se alguém te falou isso, Ele está mentindo pra você, Passaramos muitas vezes por deserto, Muitas vezes passaremos por perseguições, Muitas vezes passaremos privações, Privações irmãos, Mas nós andamos por fé e não por vista, Nós cremos que o nosso Redentor vive, E que por fim ele se levantará, Nós entendemos que nós somos povo, Nós somos filho, Nós não estamos jogados ao léu, Há um Deus que rege todas as coisas, Que cuida de mim e de você, Há um Deus que olha do céu, Olha pra tua vida, E chora com você, Que passa com você a dor, Ele tão somente está dizendo pra você, Filho, eu quero te aperfeiçoar, Isso não é pra te matar, Isso não é pra fazer você desviar dos meus caminhos, Isso não é pra te humilhar, Eu quero te aperfeiçoar, Eu quero te dar algo maior, Eu quero me apresentar a você, E nós só conhecemos bem a Deus irmãos, É na luta, Não é nos gritos de júbilo, Não é em festa, Mas é no momento difícil, É quando a onda sacode nosso barco, É quando a onda vem, Dá aquela pancada em nós, E a gente fica desnorteado, É nesse momento que a gente conhece o Deus que nós servimos, Porque nesse momento ele se levanta, E manda o mar e o vento sossegar, É nessa hora irmãos, E Abacuque ele pôde entender essa verdade, Ele pôde entender irmãos, Ele pôde entender, Que ele precisava mudar, Que ainda que as coisas ao seu redor não mudassem, Ele precisava mudar, Ele não mudou, A sua mentalidade mudou, E a gente quando lê a palavra, A gente vê um Abacuque irmãos, Começar, O seu livro cheio de queixas, Cheio de questionamentos, E terminar exaltando o nome do Senhor, Nós vemos um Abacuque começar com choro, E terminar com cântico, Nós vemos um Abacuque começar com desespero, E terminar com esperança, Sabe porquê? Porque ele entendeu, Ele entendeu, Ele entendeu que ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide, O produto da oliveira minta, E nos campos não produza mantimento, As ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, E nos corrais não hajam vaca, Todavia eu me alegrarei no nome do Senhor, Vamos nos contentar em Deus, Ainda que tudo esteja bagunçado ainda, Ainda que o seu filho ainda esteja lá fora, Ainda que você está passando por alguma privação, Está apertado, Vamos nos contentar no Senhor, Ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide, Ainda que tudo falte, E nós estamos olhando para uma realidade, Em que a agricultura, A pecuária, Era essencial para aquele povo, O povo de Judá vivia disso, Mas Abacuque falou, Ainda que tudo isso acabe, Ainda que não tenha leite, Que não tenha carne, Ainda que não tenha nada para comer, Eu vou louvar o nome do Senhor, A gente sabe, Que Deus, Ele sempre vai nos amparar, Nunca vai nos deixar, Mas a nossa fé, Precisa estar firmada em Deus, Não no que nós vemos, Não no que está a nossa vista, Ao nosso redor, Mas no Senhor, Que é galardador daqueles que buscam, Conviver com infortúnio e sofrimento, Provações, Apesar de fazer parte da caminhada, De todo ser humano, Pode levar qualquer pessoa, A armadilha, Da murmuração e da amargura, Mas Abacuque, Irmão, Diante dessa situação, Ele se alegrou no Senhor, Eu te convido nesta manhã, Irmãos, Não obstante as lutas, Que nós temos passado, Porque eu quero, Dizer para você, Que você não está sozinho, Você pode ter certeza disso, Você não está sozinho nessa luta, Você vai olhar para o lado, E você vai ver irmãos, Que de repente, Não está passando a situação, Que você está passando, Mas está passando uma situação, E além de tudo isso, Você vai olhar para o céu, E vai ver um Deus, Que zela por você, Que tem prazer na tua vida, Que te ama, Que quer te levar para o céu, Que também está te olhando, E te dizendo, Eu estou contigo, Se passarem pelas águas, Ela não vai te submergir, Se passarem pelo fogo, Ele não vai te queimar, Porque eu, Senhor, Estou contigo, Nós precisamos entender essa verdade, Abacuque entendeu isso, Ele pode regozijar, No nome do Senhor, Deus, Há de se levantar, Irá, Com certeza, Isso é fato, Punir, Aqueles que tem, Se levantado, Como os caldeus se levantaram, Nesses dias, Nós temos visto, Alguns caldeus, Mal se levantar, Contra o justo, Mas a nossa esperança, Está no Senhor, A nossa força, Está no Senhor, E no momento certo, Deus vai se levantar, E vai nos dar, A tua benção, Deus falou para Abacuque, Abacuque, A minha visão, É para um tempo determinado, Eu irei fazer, Se eu tardar, Abacuque, Espera, Porque certamente, Virá e não tardará, É a palavra, Que Deus deixa para você, Também nessa manhã, Porque a vitória, Está, Em um tempo determinado, E Deus fala do mesmo jeito, Filho, Se ela tardar, Espera um pouquinho, Porque ela virá, E não tardará, Vai chegarmos, Nós somos filhos, Nós somos herdeiros, Nós somos corrideiros, Com Cristo, Então a vitória é nossa, No nome do Senhor Jesus, Eu te convido, Nessa manhã, A você se colocar de pé, Eu gostaria, De estar orando com você, Muitas vezes, A resposta das nossas orações, Vai demorar a chegar, Como aconteceu com Abacuque, De repente, Quando ela chegar, Ela não vai vir, Conforme nós esperávamos, Vai exigir, Mais um pouco de fé, Mais um pouco de paciência, Mais um pouco de perseverança, Mas a lição que Abacuque, Nos deixa nessa manhã, Irmãos, Que independente, Se Deus responde ou não, Independente, Se essa resposta, Vem ao nosso contento ou não, Ele continua sendo o nosso Deus, E, Ele diz, Que todas as coisas, Contribuem para o nosso bem, Deus, Ele fala para nós, Que a nossa mente, É muito limitada, Para entender os seus processos, Nós precisamos, Não somente aceitar, No primeiro momento, Nos colocar, Como servo, Como filho, Nos render, Diante do Senhor, Porque a vitória vai chegar, Vai vir, Irmãos, Em nome de Jesus, Ela vai chegar, Porque o nosso Deus é fiel, Foi dito aqui, Nessa manhã, Na dominical, Que Deus não é homem, Para que minta, Nem filho do homem, Para que se arrependa, Se porventura, Ele fez uma promessa, Ele não há de cumprir, Deus é Deus, Irmãos, Deus é Deus, E Ele vai se levantar, No momento certo, Na hora certa, E vai nos dar vitória, Deus, Nós queremos, Nessa manhã, Louvar o teu nome, Nós queremos, Ó Deus, Te engrandecer, Por tudo que tu és, Deus, Pelas tuas misericórdias, Deus, Sobre as nossas vidas, Que tem sido a causa, De não sermos consumidos, Pai, Abacuque, Nessa manhã, Nos ensina, Deus, Que, Independente das lutas, Que passarmos, Nós precisamos, Ir até o Senhor, Independente das nossas queixas, Dos nossos questionamentos, A nossa palavra, Deve ser direcionada, A ti, Deus, E a tua igreja, Nessa manhã, Coloca diante do Senhor, As situações, Que lhe aflingem, As situações, Que tem tirado lágrimas, Dos teus olhos, Pai, Em nome do Senhor Jesus, Manifesta o teu poder, Pai, Se levanta, Deus, E nos dá socorro, No nome de Jesus, Pai, A tua palavra, Nos ensinou, Nessa manhã, Deus, Que nós devemos, Permanecer no lugar, Que o Senhor nos colocou, Independente de todas as coisas, Nós precisamos, Estar neste lugar, Oh, Deus, No lugar de adoração, No lugar de devoção, No lugar de busca, Da tua presença, Deus, Não nos tire deste lugar, Senhor, Nos ensina, Estar neste lugar, Apesar das circunstâncias, Deus, Porque assim como Abacuque, Se nós permanecermos, Meu Pai, Nós iremos cantar, O cântico da vitória, E nós iremos dizer, Meu Deus, Que ainda que a figueira, Não floresça, Nem haja fruto na vide, As ovelhas da malhada, Sejam arrebatadas, E nos corrais, Não haja um vaca, Todavia, Nós nos alegraremos, No nome do Senhor, Pai, Em nome de Jesus, Pai, Nos dar, Meu Pai, Entendimento, Para que nós possamos entender, Os teus processos, Pai, Porque nós sabemos, Que Tu és fiel, Manifesta o Teu poder, Meu Pai, Através das nossas vidas, Aviva nesse tempo, A Tua obra, Em nosso meio, Deus, Para que nós possamos, Suportar as lutas, Senhor, E depois disso tudo, Glorificar o nome do Senhor, Meu Pai, Nós oramos ao Senhor, Com gratidão no coração, No nome santo e doce de Jesus, Amém, Glória a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos, Aleluia,